Um lindo pé de jacarandá mimoso, o jacarandá brasiliense. Todo florido, um azul intenso, chega a ser roxo. É primavera no sertão, e o jacarandá está lindo, em meio a caatinga seca. Viva o bioma caatinga, viva as flores, viva o jacarandá mimoso. Viva o bioma caatinga, viva o jacarandá mimoso. Viva o bioma caatinga, viva o jacarandá mimoso. Viva o bioma caatinga, viva o jacarandá mimoso. Viva o jacarandá mimoso. Tchau, tchau. Tchau.